Boa noite. Eu pensei numa ideia para a gente apresentar para o Juscelino. Que ideia, menino? É o seguinte, a gente... A gente tem que sair daqui, para longe. Quando o senhor diz sair, o senhor diz assim, para dar arejada. Não, não, Werneck. É a gente realmente se mudar de vez. Mudar o governo daqui do Rio para um lugar onde ninguém vai encher o nosso saco. Isso é um sonho. Tem balia. Caraíba, já ouviu falar? É, tem sol, tem mar, tem... Não dá, não dá porque a Bahia já está toda tomada por paulista. É trancoso, uma espécie de filial do Itaim Bibi. Não faz sentido ir para lá. Se a gente vai, em meia hora a gente começa um panelaço. E, de repente, o sul? O sul eu gosto. Clima mais ameno, é mais fresco. Tem churrasco, tem chimarrão. É, mas... Precisa ser realmente dentro do Brasil. Não faz sentido dar capital em outro país, não dá. Pode estar sendo agora um arrobo da minha parte. Mas eu tenho um sítio de cararas. Tem uns lotes ali por perto que dá para comprar. Ali já é secretário, na verdade. Mas dá para a gente... Eu pensei em Goiás. Goiás é meio fora de mão, não é? Não sabia bem que existe. O que é Goiás? Goiás é um estado. É depois de Minas. Nunca ouviu falar. Tem Minas Gerais, segue direto, vai parar em Goiás. Ah, tem coisa. Tem, tem. Ah... Sim. Mas com todo respeito, acho que ninguém vai querer ir para Goiás. Essa que é a ideia, né, secretário? Vamos supor que uma pessoa te roube muito dinheiro. Aham. Você iria atrás dela? Com toda certeza. Você vai atrás dela em Goiás? Eu jamais iria. Bom, mas se o intuito é esse, vamos logo para a Amazônia. A gente vai lá para o meio do mato e fica lá. Você pirou. Lozeiro. Tu gosta de mosquito, de onça, gosta de índio. E índio, quando quer encher nosso saco, é pior que gente. Não dá. O Goiás é o mais longe que dá para ir antes de virar mato. Mas e nossas esposas, ministro? Nossas companheiras? Não vão querer ir para lá? Eventualmente, sem elas do lado, com perdão do termo, vamos acabar com prostitutas. E... como estaremos sozinhos, a gente vai poder transar com uma prostituta diferente por dia, né? Acabaremos, consequentemente, fazendo muito sexo. Existe um voo direto para Goiás? Existe uma capital? Existe gente em Goiás? Chegou o concreto em Goiás? A gente vai levar tudo isso. Eu pensei em chamar o lugar de Las Vegas Brasileira. Não, não dá muito na cara. A gente precisa pensar num nome pouco atrativo. Tem que ser uma coisa assim, Carapicuíba, tem que ser Anápolis. Sim, Juscelino. Como é que convenceremos Juscelino dessa ideia maravilhosa? Juscelino? A gente fala para ele, Ô, JK, você não sabe, o Chico Xavier teve um sonho. Dizem que esse lugar aqui tem um puta astral maravilhoso. Araçatuba! Araxá, Jardim. E os comunistas, os comunas de esquerda? Como é que a gente vai convencer eles? A gente chama eles para fazer o projeto. Gênio! Maricá! Maricá! Então aqui é o eixo da sacanagem, né, ao redor do qual se organiza a putaria toda. Aqui eu já fiz a análise de putaria LGBTQ, aqui é putaria hetero cis normativa, etc. Aqui quem quer cu, cru aqui embaixo. Só que aqui é uma área dedicada exclusivamente ao cu. Guapimirim. Ainda não foi A zona cuzeira Que é a zona buceteira, que é a zona boqueteira Zona putanheira